Quero ouvir a Tua voz, Senhor Me dizendo o que eu tenho que fazer Usa-me a Tua maneira, assim eu tenho a vida inteira Pra cumprir o Teu querer A minha vida é Tua vontade Eu Te amo de verdade Faço o que quiser de mim, eu não tô nem aí Eu quero é Te servir Se precisar falar, eu falo Se precisar andar, vou até o fim do mundo Se depender de mim, todos ouvirão as palavras de salvação Eu vou marcar minha geração Não vou ser mais uma nena multidão Eu tenho um chamado, sim eu fui escolhido Desde o ventre da minha mãe Pra sempre Te adorar Quero ouvir a Tua voz, Senhor Me dizendo o que eu tenho que fazer Usa-me a Tua maneira, assim eu tenho a vida inteira Pra cumprir o Teu querer A minha vida é Tua vontade Eu Te amo de verdade Faço o que quiser de mim, eu não tô nem aí Eu quero é Te servir Se precisar falar, eu falo Se precisar andar, vou até o fim do mundo Se depender de mim Se depender de mim, todos ouvirão as palavras de salvação Eu vou marcar minha geração Eu vou marcar minha geração Não vou ser mais uma nena multidão Eu tenho um chamado, sim eu fui escolhido Desde o ventre da minha mãe Pra sempre Te adorar Não vou ser mais uma nena multidão Eu tenho um chamado, sim eu fui escolhido Desde o ventre da minha mãe Pra sempre Te adorar Oh 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 Amém.